E aí pessoal, beleza? Hoje nós estaremos mostrando a saga Carteira do Milhão, episódio de número 12 em que investiremos 500 reais na Bolsa de Valores. Então vamos para a próxima tela. Lembrando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Então agora vamos mostrar para vocês a nossa carteira, né? Então estamos agora no site dos meus dividendos, né? Geralmente eu faço assim bem no comecinho do mês, mas isso aqui eu acabei assim postergando um pouco porque as cotações não estavam assim tão interessantes e hoje assim teve uma queda assim bem bacana, né? Então me incentivou assim a investir na Bolsa, né? Tanto essa carteira simulada, tanto também na minha carteira real, né? Então vamos ver como é que está a posição da nossa carteira simulada. Nossa, tá demorando. Vamos lá, vamos carregar, vamos carregar. Ué, decidiu travar, velho. Mas vamos lá. Então a nossa carteira está 7,54%, ou seja, lucro de 319 reais, né? Mas eu acredito que a gente não está, as Bolsas não estão com umas cotações assim tão legais porque tem vários cenários, tanto político, tanto crise hídrica, né? Então, fora também as coisas da Covid que ainda estão impactando na Bolsa brasileira, né? Então a Bolsa ainda não decolou. Mas eu acredito que passado tudo isso, talvez ano que vem assim, se não estourar mais uma outra coisa, né? Mas eu acredito que tem tudo para dar certo, né? Então vamos ver assim, nossa, para este mês nós teremos tudo isso de dividendo, né? Então quase uns 3 reais da Copasa e alguns centavinhos da Itaúsa, né? Então todo mundo zoa, né? O Itaúsa que ele sempre paga centavos, né? Mas é algo positivo, estamos, temos o quê? Vamos receber quase 4 reais de dividendos, tá? Este mês, né? Então vamos ver assim como é que vai ter os proventos, né? Para futuro. Então a gente vai ter mais ou menos uns 4. Recebemos uns 12 reais, né? No mês passado, né? Então acho que eu vou investir uns 12 reais a mais. Então vou reinvestir esses dividendos que eu recebi para comprar mais ações, né? E deles foram a Itaúsa, né? Que me deu 34 centavos e a Isacetep, ou Isacetip, não sei como é que se pronuncia, que deu quase 13 reais de dividendos, né? Então é uma boa, né? Do setor elétrico, né? Então é bem interessante. Eu gosto de setor elétrico que paga sim bons dividendos, tá? Então, para este mês, né? Vamos mostrar aqui. Esse aqui é o nosso portfólio, né? Então, para esse mês nós vamos... A capa já denuncia, né? Então vamos aqui para o site do Status Invest. Então a empresa de número 1 vai ser a TRPL4, que realmente caiu bastante, né? Então eu acredito que é uma oportunidade de compra, né? Então vamos ver. A TRPL, ó. Hoje vocês podem ver. Últimos 30 dias, últimos 6 meses, né? Então tem caído bastante, né? Então, ó, ele tinha caído para 24, depois subiu. E agora 23,98. Na parte da tarde, ele chegou a cair quase 23,85 centavos, alguma coisa assim, né? Então eu aproveitei na minha conta principal, né? Eu aportei algumas ações, né? Da transmissora paulista, tá? Então eu acredito que é uma boa empresa, mas por que que está caindo, né? Então vamos ver aqui nas notícias, né? Que o resultado da ISA CETEP, né? TRPL4, em 2021 o lucro cai 73%. Então essas... Acho que isso também são algumas das coisas que acabou desagradando aqui os investidores, né? Então acho que talvez por conta disso que acabou caindo. Então pra... Mas como a gente tem essa carteira para médio e longo prazo, eu acredito que seja uma boa oportunidade de compra, tá? Então vamos fazer aqui algum cálculo pra vocês, né? Deixa eu mostrar o cálculo, né? Do valor intrínseco, que é 22,5, multiplicado por VPA, que é o valor patrimonial, 21,45, multiplicado por lucro por ação, que é 5,35, né? Igual... Aí você faz raiz quadrada. Então o valor intrínseco dele, de Benjamin Graham, é de 50 reais, né? E agora a cotação dele tá, meu, 23,98. Então, nossa, a gente tem uma boa margem de segurança, né? Então acredito que seja uma boa oportunidade de compra, né? Então nós vamos aportar 200 reais na ação da ISACETEP. Então vai ser 200 reais dividido por 23,98, que vai dar mais ou menos em torno de 8 ações da ISACETEP. Então vamos aqui para os meus dividendos. Ativo vai ser TRPL4. 8 ações. Preço unitário, 23,98. Cara, gente, se você colocar 9 ações... Vamos supor que a gente pegou os dividendos, né? De 12, 13 reais e a gente colocou mais um trocado a mais. Então compramos 9 ações da ISACETEP. Então vamos salvar. Então compramos 200 reais em ações da ISACETEP. E a próxima ação que a gente vai aportar vai ser a... AS Brasil. AS Brasil! Que também eu vi que está bem descontada, né? Então vocês podem ver assim, ó. Os preços, a cotação realmente caiu bastante. Então eu vi que era uma grande oportunidade, né? 13,15. Meu, vamos ver. Eu acredito que está em um preço até que interessante, né? Então é uma boa empresa, né? Que paga bons dividendos. E a ASB, ele tem caído bastante, principalmente por conta da crise hídrica. Porque uma boa parte, né? Da AS Brasil vem das... Como é que fala? Das hidrelétricas. E como é que está tendo crise hídrica? Isso vem impactando assim nos resultados, né? Então vocês podem ver aqui no noticiário que o lucro... Não, obrigado. Lucro líquido da AS Brasil recua 76,9% no segundo trimestre com o impacto da crise hídrica, né? Então isso tem impactado assim nos resultados da AS Brasil. Mas para médio e longo prazo, eu acredito que ainda seja uma boa empresa para você se investir. Porque essa empresa tem investido assim pesado em energias alternativas, como eólico, como solar, né? Então acredito que para médio e longo prazo ainda seja uma boa oportunidade, uma boa empresa. Talvez para vocês darem uma estudada, tá? Não há nenhuma recomendação de compra, tá? Então aqui tem aqui os noticiários, tá? Então eu vou fazer aqui o... Ah, é! A única coisa que assim... Que eu não gosto assim dessa empresa é o PVP dele. Ele fica muito... Meu, quase três vezes o valor patrimonial, né? Então isso é uma das coisas que não gosto muito, né? Mas vamos ver. Pelo Benjamin Graham, né? Acho que ele não passa. Vamos ver. É 22,5 multiplicado por... VPH 4,5 multiplicado por... Nossa! Raiz quadrada. 2,5 multiplicado por... Não, tem algo errado por quê? USB, ele mudou o ticker dele faz pouco tempo, né? O... Como é que fala? O código antigo dele é Tietchanze, né? Então os números aqui, eles estão bem estranhos. Então se você quiser assim levantar as informações aqui, não vai estar 100% confiável. Se você quiser realmente ter uma base, um histórico, talvez valha a pena você ver pelo Tietchanze, tá? Que é o ticker antigo, que é o código antigo, tá? Então... Bom, não vou fazer mais... Mas é uma empresa que eu tenho acompanhado e acredito que 13... 13,15, assim, tá? Uma cotação até que interessante. Então nós vamos fazer aqui os aportes. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Calculadora, calculadora. Que é... A gente vai aportar 200 reais. Dividido por 13,15, que vai dar mais ou menos 15 ações da AS Brasil, né? Então vamos aqui para o site dos meus dividendos. Deixa eu fechar aqui, ó. Calculadora. Qual que é o preço? Era 13,15, né? Então vamos aqui, nova ordem. AAS Brasil. Vai ser 15 ações e preço 13,15 centavos, né? Então vai dar mais ou menos 197 reais, né? Então compramos 200 reais em ações da AS Brasil. E a próxima empresa que a gente vai aportar, que eu acredito que também está tendo um bom desconto, é a Sanepar, né? Então, Sanepar é uma empresa que realmente, assim, apresenta bons indicadores, né? Ele está abaixo do seu valor patrimonial, né? Então, tem bons indicadores, dívida controlada, né? Margem líquida, ROE, ROIC, né? Então tem, assim, bons indicadores. Deixa eu mostrar aqui a Benjamin Graham. 22,5 multiplicado por valor VPA, que é valor patrimônio, que é 4,76, por 4,76, multiplicado por lucro por ação, que é 0,65, e raiz quadrada. Então, conforme Benjamin Graham, até 8 reais seria o preço, o valor intrínseco. Então, a gente tem uma boa margem de segurança. Então, acredito que, talvez assim, vale a pena você dar uma estudada, né? Então, vou estar aportando nessa empresa. E por que está caindo bastante? Vamos ver aqui. É por causa da crise hídrica. Então, nossa, ele está quase nas mínimas aqui. Meu, quase... Uma ação que estava o quê? Quase 5, 6 reais. Meu, agora está 3,84, né? Então, eu acredito que, ó... 2 e pouco, de repente, subiu. Ele chegou a subir quase 7 reais, né? E agora está quase 3 e pouco. Mas, se passar essa crise hídrica, eu acredito que, pelo menos, uns 4, 5 reais ele sobe. Então, eu acredito que, na minha humilde opinião, é uma empresa que, talvez, vale a pena vocês darem uma estudada, tá? Então, vamos aqui para a nossa calculadora. Deixa eu colocar aqui. O decreto, né, de emergência hídrica no Paraná é medida conservadora de Sanepar, né? Então, realmente, a empresa realmente tem sofrido bastante por causa da crise hídrica, né? Então, fora que está tendo rodízio no Paraná. Então, é uma das coisas que realmente está impactando. Então, é uma coisa, assim, pontual, né? Se as chuvas voltarem, que é o que ele disse que lá para novembro vai começar a chover. Novembro, dezembro vai começar a chover. Então, tem tudo para, talvez, melhorar nas cotações da Sanepar, tá? Então, vamos aqui. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Eu investi R$200,00, então, faltou R$100,00, dividido por R$3,84, vai dar mais ou menos 26 ações da Sanepar, né? Então, vamos aqui para a nova ordem, site dos meus dividendos, SAPRE4. Quantidade, 26 ações e preço, R$3,84, 3,84 centavos. Então, vamos salvar. E vamos atualizar, né? Então, o patrimônio estava R$4,484 e agora vai estar em quase R$4,900, né? Então, R$4.995,91 centavos. E aqui também diminuiu porque a gente reaportou, né? A gente fez um novo aporte este mês, tá? Então, está assim, né? A nossa carteira de dividendos, né? Então, média é que está... Pelo tudo que entrou até o momento, a média é que talvez está entrando uns R$5,00 por mês, né? Eu acredito que esse bolo vai estar crescendo, mas, ó... Tudo bem que a gente começou em novembro, mas já... Ó, já subi acima uma boa parte de 0,14 centavos por R$5,06, meu. Isso aqui é uma boa evolução, né? Então, a gente vai estar fazendo isso todos os meses, né? Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem dessas informações, né? Aguardem o próximo episódio de número 13 que eu farei em setembro. Então, deixe aquele... Aquela ajuda, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau, tchau!